Salve, salve rapaziada, eu sou o Tonyboy E antes do vídeo começar eu queria deixar alguns recados aqui pra vocês, demorou? O primeiro recado é que se você quiser me apoiar lá na loja do Fortnite, eu tenho a minha tag de criador Vou tá deixando aí na descrição E se eu realmente for o criador de conteúdo favorito de vocês, peço pra vocês usarem o meu código, tá ligado? Que me ajuda muito e eu vou ser eternamente grato a todos que me ajudarem O segundo recado é que se vocês realmente gostarem do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal E o terceiro recado é que faz um tempinho já que eu tô streamando na Nimo.tv Então todos os dias a partir das 11 horas eu vou tá online lá na Nimo.tv Então se você quiser me seguir, nimo.tv barra Tonyboy O link vai tá na descrição também E é isso rapaziada, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem de coração, velho Valeu, fui! Os cara tá de rock, mas na poça Quietinho! KETCHING! KETCHING! AH, 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 AH! 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 ABI! ABI! NOSSA! O que está de rock? ABI! 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 É indo de verdade ser! o que que você tem que entrar em mim a rox mano, vai te matar o seu bula, eu não paro humm, script obviamente opa essa puxada ai foi bonita humm nem foder caralho, eu embiquei o carro no cu do maluco humm o uauuuuat m E aí Ai Ai Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O voo ta embatido Deixa vim, VEM PAI Melhor puxar Eia, primão Eia, primão A 12 tá como? Capa Muni todo 342 tá foda, hein? Tá triste mesmo, vai tomar no cu Ai, eu não sei Tancar essa granada Vai pra cima Ai, ai Ai, 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 ai Ai Para de me deixar Tô brincando, não tô em choque não Não tancou Isso é ruim Aaaaaaah Tô 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 Não, não, não. Ele tá em cima de você, tá? O que esses caras tão fazendo, velho? Tem rocket já E aí Nem fudendo, mano Foi ruim se sua Por quê? Porque o cara sabia que o cara tava na vida e conseguiu botar aquele bagulho lá Era a trap que eu queria botar agora É, eu ia fazer diferença Nossa Aí você vai e morre pra esse cara sozinho Cento indigo Cento indigo Tem Tem mais cara, acho, embaixo Aí Ué Ué Que tal Tu É é só o de cima é só o da Barret agora, tá gostando da nova fama? ah, pelo amor de deus pulga, respeita ai ué ah, double bear é melhor, nunca mais ah, o cara que quebra o seu coração, desbarra e te dá só um é de pump é o cara que não é repetitivo Tony ho, ei ei, Tony, Tony, Tony ho Tony ho, ei ei, Tony, Tony, Tony ho Tony ho, ei ei, Tony, Tony, Tony ho tchau